Inclusive, eu trabalhava num prédio que o Whindersson e a Luísa moravam na época. Foi assim que tu conheceu eles? Foi assim que eu conheci o Whindersson, que eu não sabia quem eram eles ainda. Porque faz muito tempo isso, já faz tipo seis anos, sete anos. Nossa! E aí, ele chegou, tipo… É muito difícil chamar a atenção das crianças, da mais adolescente. Eu tinha que reunir todo mundo na quadra pra poder fazer uma brincadeira. Quando eu reuni, que eu chamei a atenção, o Whindersson me desce. Quem quer participar do meu vídeo? Quem não sei o quê? Puta que pariu. As crianças, sabe? Lógico. As crianças morriam, né, com ele. Eu, quem é esse cara? Quem ele acha que ele é? Pra pegar as minhas crianças? Vou pesquisar o Whindersson. Eu falei, pode ir, galera. Mas eu ficava assim, ó. Pode ir, gente. Eu fiquei chocada, porque eu contei isso pra eles depois. Nossa, eu vou trabalhar. E eles conhecem todas as crianças. Eu tenho foto com elas, tipo, na época que eu tirava lá do prédio. Porque eles tocavam a campainha deles, todo dia. E o Whindersson brigava lá com eles. Tipo, ô, pô, é a minha casa. Que eles subiam lá e… Ficavam tocando. Ficavam tocando, é. Imagina, descobri que o Whindersson mora no teu prédio. Até eu iria. Vai dar uma batidinha. E eu amo que toda sexta-feira eu fazia a noite da pizza. Isso não era programado. Tipo assim, meu chefe não sabia. E aí, eu falava, criançada, hoje é dia, dá besteira. Cada um traz da sua casa uma coisinha. Por isso que te amavam. E a amiga, e era tanta coisa boa. Aí descia um bolo de cenoura. Que a mulher que trabalhava na casa da família, ela fazia um bolinho pra gente. Aí descia com traquinas, aí descia com coca. Tipo, com muita coisa gostou. Aí fazia um grande piquenique. Nossa, que delícia. E quando era dia que eles juntavam dinheiro e eu ia comprar domino. Eu, as marcas aqui, vai. Não, vai indo. Não, pode ir. Fica à vontade, que é o seu critério. Eu comprava pizza. Tinha uma pizza, eu ia comprar isso aqui. Gente, eu tenho todas as fotos. As crianças amavam. Amavam. Nossa, você também? Eu também amaria. Nossa, por isso que as crianças eram apaixonadas por ele. Porque eu também ia ser, gente. Com comida. Me comprou com comida, foi. É mesmo? Entendi. Não, tranquilo. Amigo, deixa eu te falar também. Hoje eu não sou tanto, mas… Tá, eu sou ainda, hein. Nossa, eu sou muito. Eu sou assim, né? A Giquei, toda vez que a Giquei me chama pra casa dela, eu pergunto E amiga, a gente vai almoçar o quê? Ou jantar o quê? Ela, pô, você vem por causa de mim ou por causa da comida? Eu, a minha óbvia… Não, eu falo, por você. Mas vai ter o quê durante a nossa conversa? Exato. Entendeu? Eu gosto de fofocar e comer. Pra mim não existe rolê sem comida, eu admiro. Tipo assim, ai, vamos aí pra beber? Eu, assim, não. Pra comer? Eu também. Se tiver drink, beleza. Soma, o drink soma, mas a gente tá indo comer. Isso, o drink soma, exatamente. O drink é o plus. Adorei. Beleza, tem que ter comida. E depois que fez essa recriação toda num condomínio, como é que chegou pra ser comissário de bordo? Que é uma coisa que é completamente aleatória. Tipo assim, a minha mãe sempre teve esse sonho, né, tipo, de ser comissário. E isso ficou muito tempo na minha cabeça, desde pequeno. Eu falava, meu, por que eu quero ser comissário? Eu tenho uma vontade, eu umava avião. Assim, quando eu não andava de avião, eu ficava admirando, assim, ó. Tipo, cara, eu gostava da aeronave. Nossa, que foda. Como essa coisa pesada tá no céu? Eu sempre ficava perguntando isso, assim, ó. E daí, quando eu andei de avião, comecei a me apaixonar mais ainda. Eu falei, cara, eu sempre ficava babando, assim, ó. Falei, vou estudar. Acordei e falei, quero ser comissário de bordo. Fui, gente. Tipo assim, não é fácil? Não, é um pouco de sução, né? Eu fui um péssimo aluno na escola. Tipo assim, eu sempre dei muito trabalho pros meus pais, assim. Por conta de ficar fazendo graça, sempre. Entendi. É sempre um motivo da graça. Não gostava de estudar, gente. E eu sempre me ferrava, porque era. Eu era da turma do Fundão. Tá. Lucas, fogo. Aí eu acendia, a professora falava, quem foi? Aí, todo mundo apontava o dedinho pros Luquinhas. E você tinha coragem, o povo ainda te entregava. E me entregava. Meu Deus. Eu tenho amigos até hoje que falam disso. Que tipo, o Rick, eu falo, nossa, tem uma, que é a Vitória. Que toda vez ela fala, ela fala, nossa, eu amava brincar com o Lucas. Porque depois, quem se ferrava era só ele. Ah, legal, amizade sincera. É isso, bota na… E minha mãe sempre, sempre ia, tava na diretoria lá. Sempre, sempre, sempre. Minha mãe não aguentava mais, assim, ó. Mas em nota, sempre. É isso que eu ia perguntar. Nossa, amiga, conexão mental. Olha isso. É que vocês não são de São Paulo, né? Não, eu sou do Rio e ela… É que é diferente, porque aqui era tipo… Seis, né? Era números. Tinha época de A, B, C. Lembra? Não cheguei até essa época da BC. Pra mim, sempre foi número. Tipo, se você tirava, você tirou dez. B, é ok. C, um… O meu era número mesmo. E D, era… Nossa, que chique. Eu achei super americano isso. Nossa, eu também. Eu queria estar na escola hoje agora. Mentira. Vocês não pegaram A, B, C, D? Nunca. A mais? Não. A mais é… Parabéns, você foi. Era dez com risquinho embaixo, que era melhorzinho. Não, aí depois mudou isso. Aí depois foi zero, um, dois, três, até o dez. Meu Deus, eu não perdi. Ai, achei chique. Eu também achei super americano. Era estadual, tá? Não era particular, não. Mas esse dava mal, então? Aí, na época do A, B, C… A gente tirava bastante C. Que é ruim. Que é cinco, seis. Tá. É média, tá média. É, tá um aluno ali. E na época do um, dois, três, tirava seis. Não dou nada. Eu só queria mostrar que ficava isso. Era a mesma média. E aí, tipo assim, sempre é essa. E quando eu tirava um dez, é porque eu colei. Era sempre assim, entendeu? Que eu tirava um dez. É que tinha uma amiga, a Isa. Era uma japinha, assim, a nerd. Super inteligente. Eu amava ela. Ela e o Tales. Lembro dos dois. Olha, o nome não esquece, né? Nossa, gente. Pega na memória. Eu amava muito eles. Porque eles eram nerds. Aí, tipo, tinha a André, que me pagava lanche. Ela falava, se você fazer o Riojo, eu te pago o lanche. Gente, era sempre esse motivo. Mas então você era bem popular no colégio, assim? Era. Era conhecido? Eu sondava com as patricinhas, por causa dos lanches também. Nossa, só eu que era um bosta na… Eu era uma bostona também, amiga. Você era uma bosta, era bosta, bostinha. Não, popular. Eu fiquei popular só depois do ensino médio, quando eu me aceitei. Que o meu processo foi no colégio. Ai, que legal. Aí foi uma outra tour. Eu não, na minha escola, eu ainda… Eu pegava as meninas na escola. Sério? E você pegava mesmo? Pegava. E meu pintinho ficava duro. Gente, eu beijava. Eu beijava e meu… Eu ficava. E você gostava, então? Meu Deus. Mas por conta da minha religião, entendeu? Ah, tá. Quando eu vi… Eu estudei numa escola que a calça marcava muito… Ah, vutebol, que… Sei, né? Dá uma marcadinha. E aí, eu olhava assim, eu fazia… Tipo, eu repreendia, sabe? Eu olhava e falava… Ai, não posso, eu vou pro inferno. Nossa. Ai, não posso, eu vou pro inferno. E tipo assim, a menina que ficava do meu lado, assim, ó. Então, eu ficava assim, ó. E quando eu peguei a menina mais popular da escola, que o irmão dela também era super popular, eles queriam me bater. Por quê? Porque ele é gay. Porque ele fica falando que, tipo… Porque ele pegou a… Eu ia falar o nome aqui. Porque ele pegou a namora… A irmã do cara. Aham. Tipo assim, fui zoado por todos os moleques da escola. Porque me viram pegando ela. Mas é uma pergunta, eu não sei se é muito pessoal, mas vou fazer que eu fiquei curioso. Mas você já foi além do beijo com o menino? Não. Não, não podia, né? Ah. Porque a religião… Ah, é verdade. É verdade. Vamos entrar nisso, então? A sua família é super religiosa. É, hoje então. Hoje não tanto. Não, continua sendo. Continua sendo. Ah, entendi. Mas até os 19, você era muito da igreja. Muito, muito, muito. E eu saí exatamente porque eu comecei a entender um monte de coisa que não fazia mais sentido na minha cabeça. Tipo, peraí, isso aqui… Aí eu comecei a ter o quê? Amigos de todas as religiões. Tá, na escola isso? Na escola. Tá. E aí, óbvio que automaticamente rola um preconceito. Tipo assim, outras religiões, você não pode andar. Sim. E aí eu falava, pô, na Bíblia tá escrito. Tem que salvar, né? Tem que salvar o amiguinho, tem que ajudar as mãos como a si mesmo. Só que na minha igreja eu pregava o contrário. Nossa. Era tipo assim… Ai, ele faz parte de qual religião? Ah, então traz pra cá. A gente converte ele. É bem isso. Entendi. Entendeu? Era tipo… E aí eu comecei… Começou a fazer sentido, assim. Porque eu amava essas pessoas. Muito assim, ó. E eram pessoas boas. Normal, é igual eu, gente. Normal. Tipo assim… Mas a religião colocava um rótulo. Essa aqui tem que ter cuidado. Essa aqui… Mas traz pra cá, pra igreja. A gente acha que a gente vai dar um jeito nelas. E aí eu demorei… Aí quando eu fiz 19 anos, que eu fui fazer um teste na Globo. Que eu fui tentar um… Levou sozinho, fui tentar um teste na porta. Fui pra porta do Projac, assim, ó. Meu Deus! Você foi de louco? Não tinha nem DRT. Tipo, eu tenho DRT. Aham. E você foi de louco? Fui de louco, assim, ó. Fui de busão, primeira vez pro Rio. Chamei as amigas, as irmãs Magalhães. Que me apoiaram super lá na época. Fui fazer esse teste, assim, ó. E aí quando descobriram que eu fiz esse teste, Globo… Não sei se vocês têm boatos que… Ai, Globo… Ah, tá. É, faz parte de um monte de coisa e tal. Aí quando descobriram, meu líder me pegou, assim. Sentou e falou, ó… Você está com demônio no corpo. Que isso? Porque você veio pra Globo. Porque você foi pra lá. E você sabe que lá debaixo da Globo tem um ritualzinho. E você vai querer fazer esse ritual. Então você vai ter que sair… Porque assim, quando você apronta, você sai… Você sai de banco. Você fica de banco. Que é, você sai do meio do coral e senta no banco normal. Mas a sua igreja era bem… Assembleia de Deus. Ah, sim. Tá. Sim. Entendeu? Era bem, tipo assim… Bem vigorosa. Não podia barba. Brinco também não pode, né? Tem umas coisas assim. Nada, unha pintada, mulher, unha pintada. Cabelo sempre, tipo, longo. Não podia com cabelo Chanel. E minha mãe, porque minha mãe sempre teve cabelo Chanel. E aí ela, tipo assim, quando ela cortou um bem pequenininho… As irmãs todas criticaram ela. Era tipo, parecia que era um lugar de julgamento. Eu ia ali pra adorar a Deus e era julgado. Entendi. Entendeu? Eu tava até falando pra Gabi. Eu passei muito por isso também, porque eu também sou de família evangélica. Então assim, pra mim foi um rolê. E eu consigo entender isso. Porque a gente acaba se julgando muito, né? A gente se olha e fala, cara… Será que eu não tô fazendo alguma coisa errada? Você teve esse momento de você falar assim, cara, eu quero me curar? Sim. Você teve, né? De tipo… Como que foi isso? Eu lembro que quando eu fui me batizar… Que, né, você se batiza lá também. E aí, eu tava indo no meio do caminho. Tinha uma amiga que tava comigo, a gente tava na van. E a gente falou, vamos… A última vez que a gente vai ter que ouvir música do mundo. Olha o nível! Olha o nível! Era tipo assim… E foi em Taylor Swift. E tipo assim, foi a última música que eu ouvi. Porque senão, não podia ouvir mais. Eu tinha que me dedicar total. É ali, o batismo, você se batiza e você… E você era muito jovem, né? Eu me batizei com 16 anos. Nossa! Bem novo. Só um… Não, só um minuto, gente. Que aqui… Às vezes você falou do gente também… Amigo, mas… Você saiu então com 19, que depois que teve esse rolê da Globo, que ele te esclareceu. É, daí foi quando eu… Peraí, peraí, peraí. E eu levava meus amigos que eram da Umbanda, do Espiritismo. Quando tinha festividade, que era o aniversário do conjunto lá, do grupo. Eu levava eles. Eles iam, mas ali eu não podia falar de onde eles eram. Nossa, que loucura. Olha que louco. Porque senão eu sabia que o meu líder ia pegar eles e ia… Eles iam se assustar. Mas eu queria que eles fossem pra se sentir, tipo assim, amados. Bem, lógico. Me ver ali cantando. Que é esse lugar de Deus mesmo. É! E aí, quando eu me deu o quê, eu falei… Aí eu discuti. A barba também foi o meu áudio pra mim, assim. Do pastor me dar um gilete e falar, tira essa barba. Aí eu, por quê? Ele falou, não, porque… Presta atenção. Gente, bigode podia. O pastor usava bigode. Entendeu? Você tá vendo? As coisas começam a fazer sentido. Peraí. Aí o pastor usava bigode. E eu discutia, tá? Eu, peraí, você pode usar bigode ou não pode usar barba? Porque barba é muito sexy. Então, é muito bonito. É charme. Então, você acaba atraindo a esposa do… Meu Deus! Isso, o ser humano inventou. Porque não tá na… Eu acho que não tá na Bíblia, isso. Não, eu acredito que não. Eu acredito que não também. Até porque sempre que retratam Jesus, ele tá com barba. Com barba! Exatamente. Eu ia falar, gente… Não sei como é Jesus, mas sempre que retratam ele tá com barba. Eu odeio tirar barba. Porque eu tirei, aí comecei a errar. Toda hora tinha que ficar fazendo. Uma vez eu tirei, depois eu falei, não vou tirar mais. E deixei. Eu acabei influenciando. Já era influência nessa época. Influenciava… Os meninos começaram a usar barba. Aí o pastor ficou louco. Ah, se o Lucas pode, eu também posso. E eu não tava nem aí. Eu ficava, cara, eu tô aqui com meu coração pra adorar a Deus. Não tô aqui pra, tipo, minhas vestes. Não, imagina Jesus lá em cima. Um monte de coisa pra resolver. Um monte de gente acontecendo. Um monte de… Falei, ele puta, barba do Lucas. A barba dele… Foi exatamente quando eu falei. Não faz mais sentido pra mim. Beijo. E saí assim, ó. E aí, como é que foi pra sua família você sair da igreja? Porque todos eles eram da igreja. A minha mãe… O meu pai… Meus pais sempre ficaram meio assim comigo. De tipo assim… O que o Lucas vai fazer agora? Mas meus pais… Eu descobri, depois de uma conversa com a minha mãe. Que ela sempre orava por mim pra não ser gay. Sim. Entendeu? Tinha isso. Hoje eu falo isso, eu tudo acho um cúmulo. Na minha cabeça eu fico tipo, meu Deus. Sério que é? Esse processo? Aham. E aí, eu peguei e saí assim. Meus pais ficaram muito preocupados. E foi quando… Com 19 anos, foi quando eu saí da casa dos meus pais. Porque eu fiquei… Tipo assim, eu falei… Pô, entendi algumas coisas, vou viver a minha vida.